O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, exonerou os funcionários envolvidos na distribuição de cenouras estragadas nas escolas da rede pública do município essa semana. Ao todo, 16 funcionários que realizaram a distribuição foram exonerados pelo prefeito. São eles, a coordenadora de administração escolar, a chefe da divisão de controle alimentício e mais 14 nutricionistas. No início da semana, as escolas distribuíram um kit saudável de Páscoa, com duas cenouras e uma receita de bolo para as crianças. A prefeitura não explicou o motivo para a compra de uma quantidade tão grande de cenouras, que foi dez vezes mais do que o necessário e custou 74 mil reais aos cofres públicos. Os alunos não gostaram do presente, e a prefeitura justificou que a distribuição era para evitar o desperdício porque não sabia exatamente o que fazer com essas cenouras compradas a mais. O prefeito pediu desculpas aos pais e aos alunos e disse que não vai pagar essa conta. Ficamos por aqui com mais uma notícia. O prefeito pediu desculpas aos pais e aos alunos 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 e aos alunos.